Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o balanço geral a partir de agora Jequitionha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha o show de informação notícia atualizada, entretenimento sim! Na pegada do BG com assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse time, vem! Pra ficar bem informado fique na TV Leste se ligue no balanço geral É isso mesmo, Massulo! É, se liga no balanço geral! Com quem, hein, Gabigol? Hã? Com vocês, Nicoledes Felício Aí sim, eu aqui, você aí Não me abandone, vem comigo Quinta-feira, 2 de março de 2023 E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no pico da Ibituruna mostrando uma panorâmica de... Essa eu gosto É a panorâmica de GV Essa eu gosto Olha o sol lá, Mone Será que tá quente? Aí fora! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora projetando para Vila Bretas um pedaço da Vila Rica aqui embaixo a Rodovia Santos do 116 EGV Olha o sol aí, ó 37 graus de temperatura a você que está na piscina colocou o celular do lado sintonizou na fanpage da TV Leste no Facebook que está aí me acompanhando, né? Deixa a minha voz e fica você no tibum aí Você é bem-aventurado Obrigado pela audiência de qualquer forma Umidade relativa do ar varia entre 47% e 100% Segundo o clima-tempo Dia de sol com algumas nuvens Essas, algumas nuvens Essas aí, Jarão? O clima-tempo falou? Algumas, né? Por que que não é muitas? Não é muitas nuvens Não são muitas não, Jarão Falou que algumas é por causa desse espaço Esse buraco azul aqui, ó Aí algumas só Sem previsão de chuva Vai chover, não É o clima-tempo que falou Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio